Descubra quais são os seis signos mais desapegados da astrologia. Os signos mais desapegados e indiferentes da astrologia possuem características de personalidades semelhantes, por isso, não se apegam a absolutamente nada. Descubra quais são eles. Segundo a astrologia, os signos mais desapegados da astrologia não costumam se apegar às pessoas e muito menos às coisas materiais, já que são minimalistas por natureza. Por mais que, para muitos, possa parecer indiferença, falta de interesse ou vontade de se envolver, o desapego também pode passar a impressão de que o nativo não liga a mínima para nada. Mas os astros revelam que esse tipo de comportamento pode ser uma maneira de encarar a realidade com mais leveza. Por isso, elaboramos essa matéria que vai te apresentar os seis signos mais desapegados da astrologia. Continue o vídeo para descobrir se você é um dos nativos que são mais desencanados de tudo ou se faz parte do grupo que simplesmente não consegue abrir mão das conquistas e, por vezes, até das pessoas. Está gostando desse vídeo? Então já aperta em gostei, se inscreve no canal. Não esquece e deixa nos comentários qual seu signo para ganhar coração. Sem enrolar vem comigo. Está gostando desse vídeo? Então já aperta em gostei, se inscreve no canal. Não esquece, deixa nos comentários qual seu signo para ganhar coração, o signo mais comentado abaixo, vai ganhar vídeo especial e vou falar seu nome no vídeo. Chega de enrolar, vem comigo. Signo número 1, Ares. O carneiro lidera o ranking dos signos mais desapegados do horóscopo. Se o nativo de Ares começar a namorar alguém que é apegado por natureza, ele costuma perder o interesse rapidinho pela pessoa, já que se sente sufocado. O ariano também pode superar a dor da separação com uma rapidez invejável. Estar de olho em alguém de Ares é bom saber que esse signo, que é regido pelo elemento fogo, não costuma se apegar com facilidade. O carneirinho só se entrega para valer se estiver completamente apaixonado. Fica a dica, tá? Signo número 2, Virgem. Outro dos signos mais desapegados da astrologia. Os perfeccionistas, práticos e organizados virginianos também não costumam se apegar com muita facilidade, especialmente se ainda não tiverem certeza de que a pessoa é a ideal. Não é raro se deparar com um nativo de Virgem que prefira estar na companhia de um bom livro do que envolvido em uma relação amorosa que não agregue valor em sua vida. Minimalista por natureza, Virgem, que é regido pelo elemento terra, também consegue se desapegar com extrema facilidade, mesmo se estiver envolvido em um namoro. Por isso, se você pretende se relacionar com uma pessoa deste signo, não estranhe se ela parecer indiferente com aquilo que acontece na relação. Afinal, esse comportamento faz parte da sua essência. Signo número 3, Aquário. Ser uma pessoa desapegada é uma tarefa extremamente tranquila para o aquariano, que é regido pelo elemento ar. Para Aquário, nada é mais importante do que aquela prazerosa sensação de liberdade, mesmo se estiver namorando sério ou envolvido emocionalmente com o crush. A relação não deu certo? Esse nativo sofre pouco, já que não é um dos mais apegados às pessoas e muito menos a bens materiais. Para Aquário, as lembranças dos momentos já vivenciados, bem como as sensações que pairam em sua mente, costumam ter um maior valor sentimental do que aquele presente caríssimo, que se desgasta com o tempo. Signo número 4, Gêmeos. Os sociáveis e comunicativos geminianos, que são regidos pelo elemento ar, também não costumam se apegar facilmente às pessoas, mesmo se estiverem namorando sério. Por mais que eles não abram a mão de ter um bom convívio social no dia a dia, Gêmeos não é uma pessoa exclusivista e prefere cultivar vários contatinhos. Ademais, esse signo prefere a liberdade do que estar envolvido em uma relação na qual se sinta prisioneiro, o que pode fazê-lo se sentir infeliz. Se Gêmeos perceber que realmente pode se apaixonar de verdade, esse nativo procura não se envolver demais ou até se afasta da pessoa, já que não tem interesse em apegar a ela. Signo número 5, Sagitário. Pensou nos signos mais desapegados da astrologia? O majestoso centauro é regido pelo elemento fogo e não costuma se apegar com facilidade a pessoas e objetos. Para Sagitário, o seu objetivo é colecionar momentos marcantes e não coisas, que perdem o valor com o passar do tempo. Esse nativo tem uma essência aventureira e não abre de viver novas experiências por nada ou ninguém deste mundo. O Sagitariano faz questão de ter mais leveza na vida. Por isso, para que a calmaria e a tranquilidade façam parte da sua rotina, ele evita, ao máximo, criar vínculos emocionais, seja com pessoas ou lugares nos quais já teve a oportunidade de estar. Signo número 6, Leão. O último dos signos mais desapegados da astrologia. Egocêntricos, bem-humorados e carismáticos, os nativos de Leão também não costumam se apegar às pessoas. Regido pelo elemento fogo, o leonino tem o hábito de dar vazão às suas prioridades de vida, por isso, não se envolve profundamente em suas relações amorosas. Seletivo por natureza, o signo mais bravo da astrologia pensa duas vezes, ou mais, antes de iniciar um namoro sério. Caso sinta que a sua vaidade não está sendo estimulada ou que o brilho da sua imagem não combina com o da pessoa na qual está namorando, Leão se desapega com extrema facilidade. Me conta aqui nos comentários se essas dicas foram úteis para você. E se você gostou desse vídeo, aperta em gostei, compartilha com um amigo e se inscreve no canal. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e até a próxima. Está gostando desse vídeo? Então já aperta em gostei, se inscreve no canal. Para, 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 para tudo. Está gostando do vídeo? Deixa o joinha abaixo. Bora comigo, segue o vídeo. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita, por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais que especial. Mas de verdade, eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você, aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321. Repetindo. 43-99-64-3321. Astrólogo Michael. Te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Obrigado.